Olá meus amados, hoje é dia 19 de novembro e que alegria estar aqui com você no nosso diário da misericórdia com Santa Faustina, lendo e meditando os parágrafos lindos deste livro que Santa Faustina deixou para nós. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 935, aliás, 934. Pequenas práticas para a quaresma, ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações, como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico, mas posso exercitar-me em coisas menores e, em primeiro lugar, dormir sem travesseiro, ficar um pouco com fome, recitar diariamente com os braços estendidos o terço que o Senhor ensinou-me a rezar, que o Senhor ensinou-me, rezar alguma vez com os braços estendidos por tempo indeterminado, uma oração sem fórmula, intercessão, pedir misericórdia para os pobres pecadores e para os sacerdotes o poder de sensibilizar os corações pecadores. Então, veja, ela estava num momento de fragilidade da sua saúde, então ela não podia fazer grandes penitências como ela diz que gostaria. E imagina só o que ela vai fazer. Ela vai dormir sem travesseiro durante os 40 dias da quaresma, ela vai passar um pouco de fome e ela vai rezar o terço da misericórdia com os braços estendidos como Jesus estava na cruz. Então, você já imaginou o sacrifício dessa mulher ficar lá rezando pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro para que ela se iguale a Jesus na cruz no sofrimento de estar nesta posição, né? Então, veja, ela fazendo tudo isso e a gente fazendo o que? Às vezes um pequeno jejum de deixar de tomar alguma coisa, de comer alguma coisa a gente pode fazer muito mais pela salvação dos pecadores. Vamos olhar para este exemplo de Santa Faustina uma simples irmã doentinha, de fragilidade na sua saúde, mas que estava ali disposta a se sacrificar para salvar almas pecadores, que nós também possamos fazer os nossos pequenos sacrifícios e não apenas no período da quaresma, mas sempre que possível. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Legenda Adriana Zanotto